O Barça e o Niesta, Messi, vai lá lutar pela bola ao Zil, muito ressalto e acaba a cadeira por conseguir colocar a bola em Cristiano. Ui, Cristiano, pode fazer o 2 a 0 Real Madrid, ainda vai Cristiano para o golo e vai ela, mas aí vai mesmo, vai mesmo Cristiano para o golo, 2 a 0, minuto 19, duas jogadas rápidas de contra-ataque do Real Madrid e dois gols. E agora ganha em luta com o Piquet e a jogada começa exatamente naquele aspecto que estávamos a referir, em que o Real Madrid estava a ser muito forte, que é as segundas bolas, a luta pelos ressaltos. Ganha em luta pelos ressaltos, ainda no seu meio campo, numa luta aqui, já na parte final, onde quer ir, mete em profundidade para o Ronaldo, Piquet fica a olhar, não ataca a jogada e permite que o Ronaldo ganhe a bola. Depois parece que o Ronaldo perdeu o timing do derramato, acaba por acertar forte, a bola passa por outras pernas do Valdes, parece. Chegando novamente na repetição, ele não olha para a baliza, tem muito tempo. Não, a bola é mais ao lado, Piquet se coloca entre os postos, mas a forma como o Ronaldo apanha na bola, o Valdes não lhe toca, mas não evita que ela vá para a baliza. Dois lanças em que os dois centrais do Barcelona acabam.